O amor só aumenta, vamos esperar aí, para ver se ele é parecido com o pai ou com a mãe. Vamos ver a mamãe? Vamos! Parabéns! Não! O meu filho é meu? É parecido com a mãe. Não é o meu filho. 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 Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL